Ai, compadre! Diga, moça! Oi! Ai, compadre, eu tô cansado de ter tanto caminhar, homem! O que for? Será que nós vamos achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? Tá tudo bem? Oi, compadre, fudeço! Oi, compadre, fudeço! Vocês estão aqui? Eita, compadre! Oi, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá perdido? Ué, compadre, comprei um terreno, moça, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando o material, que eu tenho que fazer, tem que fazer o projeto também da casa, pô! É, basta arriscar aí o algar e o projeto tudo é algum papel, hein? Aqui, moça, na nevearia! Aqui tem de tudo! Poxa, tem de tudo! Eu vou achar de tudo! Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas corpos! Ih, compadre, que coisa boa, compadre! Vem pra cá, moça, eu conheço! Se não, eu não acho o compadre, nós tava ferrado! Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo! Neomateriais de construção! Aqui você tem tudo! Da construção ao acabamento! Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais! Na Neoconstrutora, você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento! Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia! Na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos! Faça-nos uma visita! Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, Bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira Guarnambi! Telefones 77-99903-0077 ou 77-991-74-8424! Neomateriais de construção! Uma loja completa pra você! Aplausos 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 Opa, eu tenho aí. É frio, não é, rapaz? A Paula tava pensando aqui, como é que tem tanta gente mesmo no mundo? Não é, moça? Pois é, moça, aquele menino lá, aquele amigo da gente, é Keu. Keu é invejoso? Não tem, olha, se ele botar o rosto de uma pimenta, ela murcha na hora. Seca. É ele e o tal do Del. O Del também é, papai. Del filho. Por isso que minha horta de alface secou, o Del foi lá e botou os olhos. Del foi lá? Foi. Pronto. Ele quer. Pode fazer outro pranto em novo. Eita, moça. Eu vou falar pra você. E agora com água bela? Será que foi com o carro? Esse dia eu tava lá, papai, lá em carro, eu tava vendendo moio. Não sei se eu for sabendo, eu tava vendendo moio. E aí agora, moço, com o padre que eu chego, papai, com o padre que eu chego, falou, ô, com o padre Funense, eu tô sabendo que tu tá vendendo moio. Aí eu falei, ô, compadre, eu tô vendendo. E o povo já tinha me avisado, moço. Não deixa que eu olhar não, que se olhar o boi, boi. Boi não, moço, boi. Tô falando pra você, moço. Falou bem assim, se que eu olhar, o boi, boi. Mas eu sou o remédio. Aí assunto, assunto é só a história. Vou lhe gostar depois do remédio. Assunto é a história. Eu não confiei no povo, porque o padre, que eu não amei de casa antiga, não tem inveja comigo, não. Aí eu falei, ô, compadre, eu tô com o boi ali pra vender, moço. Tô vendendo o boi, tô precisando. E aí ele falou, eu vou lá ver o boi. Aí eu falei, tá bom, o senhor vai lá ver o boi lá, pra nós combinar o preço. Aí o povo foi e falou, moço, não deixa que eu venha o boi não, que ele vai ver o boi e o boi vai morrer. Foi a última viagem. Eu tô falando com o senhor. E aí agora, moço, ele foi. Chegou lá em casa, né, olhou o boi e falou, mas compadre, que boi bonito. Quando aí tu quer no boi, aí nós fechamos o preço. Eu falei, ô, compadre, eu tô querendo tanto no boi. Você entendeu? Aí se o senhor quiser fazer negócio, nós faz negócio no boi. Aí, aqui não ninguém tem inveja disso aqui, não. Aí, aí, aí agora, moço, compadre, compadre, que eu falo, ô, compadre, então eu falo o seguinte, eu já dei uma olhada no boi. Isso aí, certo. Aí. Eu vou ver se eu consigo pegar o dinheiro emprestado, que nós faz negócio. Eu falei, tá bom, compadre. E o povo fala, moço, já era, você perdeu o boi. Eu falei, mas moço, por que eu perdi o boi? O povo fala, moço, compadre, que eu é mesmo, compadre, que eu, hoje, compadre, que eu, eu vou falar, não tem outro igual, não. E a nossa, senhor. Aí, agora, eu falei, não, moço, você é bestagem. Mas, compadre, porque eu acredito que noitinho, o boi, o boi, amanheceu o boi, amanheceu o boi. Só o seu falar, eu tô com oi. Maria Salego, compadre. Amanheceu, moço. Ele é dos prados aí, compadre, não vem nada. Amanheceu o gosto, eu falei, mas moço. Maria Salego, compadre. E o negócio, moço, ele chegou, voltou. Ele voltou lá pra comprar o boi. Ele não levou o Delfino lá, não. O Delfino também é de jeito nenhum. Não, o Delfino é assim? É pior. É, não. Nossa Senhora. Ele, Delfino, deu o pé de Mandacaru, o negócio. Maria Valera. Delfino, aquele locutor que tem aí. O locutor? Ele ia vir falar dele, moço. Mas não sabia, não. Agora tem um remédio pra o senhor botar lá na fazenda. É o quê, compadre? É só botar, ó, na estaca lá, assim, ó. O que é, compadre? Criança dos Prados, aí, compadre Soutense. Se botar com mais de novo. O padre Juvenal lá é escroto demais, moço. Se botar com mais de novo, não tem gente lá. Moço, só contar a história processa. Conta aí, hein, com mais. Com mais Bila. Com mais Bila é invejosa. Com mais do quê? Com mais Bila. Ela tem o apelido de Bila, né? Bila. Bila. Ah. Com mais Bila. E aí, moço, tem uma vizinha nossa lá, que ela é toda grafina. Ah. Aí ela arrumou o namorado, com pouco tempo da namora, e as dois casaram. O rapaz, muito vestuoso. Aí, com mais Bila, sentou lá no terreiro, mas é, o de lá ficou soltando a roça da com mais. E virou assim, ó, com mais, armelinda. Olha como é que a com mais Bila arrumou um namorado bonito e já até casou a moça. Ela já estava de olho no homem do rosto. É, aí o homem veio de lá pra cá, na motoca, na motoca bonita, a motoca vistosa também, igual a Lela. Ela bateu o óio, e ela é vistosa, e a motoca também é bonita, igual a Lodona, né? Aí ela já botou o óio. Com mais Bila virou. Eita, com mais, será que eu adquiro um namorado desse pra casar? Fiquei com inveja da com mais Bila. Eu falei, é sangue de crescer em poder, com mais Bila, você sai da inveja, que a inveja não apresta, com mais. Com o padre, nóia cá pra nóis, com o padre. Nóia coiei pro pé do homem, o homem, o cara estava assim, com o padre. Parecia aquele pé, aquele pé daquele povo que vai na praia, com aquele trem lá em cima, com o padre. A pranjo? Aí eu, é, parecia com o padre, o pé do homem. Aí eu virei assim, eu que não tenho inveja, eu que não quero. Será que eu adquiro uma frase que você tem aqui no Nordeste? Nordeste, você acha? Né, padre? Aqui no nosso Nordeste. No Nordestão, aqui lá, aqui na Alonça. Que é assim o transporte do povo, né? Achei o transporte, igual o gênio, né? É grande. O gênio. Aí a moça, aí ela, aí da Iapoca é velha, com mais rola. Toda bonita, com uma bosta de grefa. É grefa que fala? É, da moda. Com um ocro assim, grande, que tava assim, compadre, as borxexas dela, compadre, tava tomando conta dos ocros. O quê? As borxexas. Os ocros de solo, era grande, sim, compadre, que tava tampando as borxexas. E aí ela criou o oi, tia, tá tendo os ocros da mulher. Ela criou oi. Com o mar de armelina, eu tenho que adquirir um ocro daquilo. Correu na casa dela, compadre, vendeu dez cabeças de galinha. Galinha gorda. Só a cabeça? Ela fala assim, compadre, comendeu dez galinhas pra comprar um ocro. Vendeu pro açouguele lá. Né? Vendeu essas galinhas pra compadre Quimca. E, velho, querdeiro, foi lá na rua, comprou esse ocro. Aí ela virou assim, comadre, eu vou passar pra senhora ver se eu tô caminhando igual a ela. Arrumou um sartoarto e, de vez em quando, ela dava uma mancada, compadre, caía no chão. Levantava com esses óculos, comadre, eu tô igual. Eu falei, não tá igual não, porque a comadre rola anda com a cara pra rir. E ela só abordada, né? Olhando com a cara pro zaro. Moça, e o povo tá botando a rede de esgoto lá na roça, passando os canos e a rede de esgoto. Porque lá agora já tá cheio de casa, né, meu compadre? Aí agora já tá modernizando lá a roça nossa. E aí, moça, ela pegou, eu falei, bota a cara pra rir, comadre, pros zaro. Ela foi com a cara pra rir, mas, compadre, ela destampou em rima do avaleta, compadre. Quebrou dois filhos de costela. É mesmo? Eu falei, comadre, a senhora deixa o oi grande da vida dos outros, comadre, que a senhora só tá levando cedo. Não dá certo não, comadre. Ah, mas eu quero ser igual comadre, eu quero ser igual comadre, eu quero ser igual comadre. Eu falei, a senhora, para. A comadre, ela fez uma piscina, convidou nós com churrasquinho. Eu até achei estimé muito dela, porque assim, ela é rica, né, compadre? Uma refraque, ela convidou nós. Então, é uma pessoa boa, por isso que ela prospera, compadre, porque ela divide as coisas bonitas com os outros, né? Ela foi pro cara da mulher, compadre, só pra curiar. Chegou lá, ela virou pra minha comadre, eu quero fazer uma piscina dessa. Botou o moleque dela pra abrir um buraco, compadre. Abriu um buraco. Botaram uma caixa d'água, compadre. É, vem o bezerro de lá pra cá, o bezerro tá fuleu dentro dessa pedra, dentro da água. Quais morreu o bezerro. É ruim, mano. Eu falei, comadre, tu para de influência, comadre, de inveja dos outros, que não apresta, comadre. Estou, senhor, que queria um carro igual o da comadre de rola. É a raio louco, como é que é que fala? A raio louco? É a raio louco. A raio louco. A comadre de rola tem uma raio louco nova. Ela estourceu que ia comprar um. Só que o dinheiro, não deu, compadre. Ela, pra não ficar por baixo, comprou uma C10-1 na verra. E lá vai com essa C10, porotoco, porotoco, porotoco. Não deu outra, compadre. Na hora que chegou lá no Ariano, a C10-1 na verra ficou no buraco. Eu falei, comadre, 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 para que essa inveja dosou. Chegou lá em casa, me ensinaram, botaram o tal do comigo, ninguém pode. Já vim falar, compadre? Já. E a pimenta malagueta no batente tá pronta. A diabo da mulher chegou. A pimenta maluco, após esse teu recuapimento, eu não meio que ninguém pode, tu avesada só. É mesmo, mas é. Eu falei, o oi da mulher é igual do capiroto. Crendo aos padres, compadre. Crendo aos padres, compadre. Agora, meu amigo, o tal do Delfino, vamos dizer uma coisa. É pior do que essa daí tudo. É mesmo. O Delfino, aquele locutor da rua aí. Ah. Moço de Deus do céu. Que ele faz locução, não é? Sim. Na rua. Ele olha pro locutor que lá na frente, o locutor que não ficou. Foi mesmo. Sai queimando tudo. E esse era e corta. Diga, o meu Jelon, é assim, ó. Aí pronto. Acabou. Só fica ele na próxima. Eita, moço. Então é por isso que ele cobra a notícia. Aí, pronto. Se ele for lá fundo, ele teve um acidente pra levar o cachorro. O cachorro morreu. É mesmo. Aí já passou de ver, o Jelson. Agora lá o remédio é aquele que eu lhe falei. Qual é o remédio, moço? É. Tá certinho, pade. É, moço. Qual é o remédio? Pode sentar lá, senhor do Instagram, assim, ó. E aí não tá velho, né? O acupadre é escroto, né, cumpadre? Pois não tem oi ruim que chega lá. É mesmo. Ó, cumpadre. Ó, cumpadre. Cortando a conversa. Hã. Tem outro amigo meu também, cumpadre meu, que eu não sei se foi assim, mas ele botou esses dias lá e botou, foi lá na minha casa lá, moço, certo? Aí nós fomos lá e nós conversando, né? Nós fomos lá no Chiquilho. Aí eu tava dando comida aos porcos. Isso foi daí que botou o real de milha. Foi que botou o quebrante, teto, pade. O senhor também tá levantando a boca. Eu também tô, pade. Acho que foi aí o quebrante. Daqui pra terminar o programa morreu, senhor. E aí, cumpadre? Aí, assunto. Onde é, cumpadre desgraçado? Eu fui lá, moço, meu cumpadre, vou até falar o nome dele aqui, porque com nós aqui não tem segredo. É uma cobra. Pode falar. Ele só bota a língua pra fora. E aí, cumpadre? Não, não ferro. Aí, moço, eu fui lá, moço, mas meu cumpadre, assunto, moço. Ela vai lhe poder. Eu fui lá, moço. Aí, é barato. Lá na roça, lá, moço. Presta atenção, moço. Presta a sua, tô biscrota. Eu fui lá, moço. Biscoi? Levei. Levei lá, meu cumpadre. Meu cumpadre ardeu. Certo? Aí, chegou lá, moço. Nós conversando, ele ia passando por lá e nós paramos conversando, eu e o cumpadre ardeu. E aí, agora, moço, eu peguei, rapaz. E o cumpadre chega pra cá. Você sabe que eu gosto, eu gosto do negócio. Você entendeu? Eu gosto do negócio. Que negócio? Eu falo de negócio assim, moço. De quando eu tá fazendo as coisas, eu chamo o cumpadre pra entrar. Ah, eu pra cumpadre, eu não gosto do negócio. E aí, agora, eu chamei o cumpadre. Falei, ô cumpadre, você não sei a negócio, não? Não, 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 não. Não. Chega pra cá, moço. Eu tô dando comida aos porcos. Você chega pra cá. Rapaz, eu acho que eu fiz um mau negócio, cumpadre. Será, cumpadre? Eu tava lá dando comida aos porcos. E você sabe que meus porcos, os porcos é grande, cumpadre. É, bonito. Os porcos. Então, bem tratados. Bem tratados os porcos. Um monte de fome, é. E aí, meus. Aí já, cumpadre, eu olho, ele. Cumpadre, eu olho, o rapaz e falo, mas cumpadre, que esse porco seu que tá bonito, meus. Eu falei, é, cumpadre, esse bichinho, eu tô engordando neles, que agora eu quero vender aí no São João, eu tô vendendo no São João e eu vou matar uns dois porquinhos aí pra me vender, né? Pra me fazer um dinheirinho. Aí, cumpadre, moço, cumpadre, cumpadre já deu. Aí, eu falei assim, ô cumpadre, eu vou anunciar pro senhor aí, quem eu souber que quer comprar, eu falo pro senhor. Ô cumpadre, você acredita que morreu três? Minha série corda, cumpadre, sabe o que eu tô falando, moço? Morreu três, não deu nem pra comer. É o educão, cumpadre, o educão. E se cumpadre tivesse na bebê, bem na bebê, morreria, cumpadre. Será que o seu selóio ia pra cumpadre? Não matava não. Aí é o que matava cumpadre. Cumpadre, o sangue aqui é forte. Ele morria de sangue. Olha, olha, conta pra senhora como é que cumpadre, 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 ela chegou pra minha filha Jortina, minha filha Jortina, arrumou emprego no restaurante. Não, Jortina. Jortina, ela tem, moço? Aí Jortina arrumou emprego na cozinha do restaurante, aí ela ajuda a cortar as verduras, aí ajuda a lavar os pratos. E as imóveis. Aí ela virou bem assim, é, tá, Jortina, cê trabalha na cozinha do restaurante, mas cê come coisa boa e cê tá magrinha, Jortina. Será o que vem a ser? Jortina ficou quieta, cumpadre, não disse nada a Bila. Ela falou, e o pior que o restaurante é até do meu arfiado. É do meu arfiado. E a vó, cê não quer me responder, que a Jortina é minha bruta, Jortina não gosta. Não deu resposta, ela foi sair, deu a resposta. Aí eu assim, até se engrossaria de Jortina, mas depois eu compreendi. Que ela virou assim, é, eu achei a ousadia também da comadre Bila. A comadre Bila falou que o dono do restaurante que empregou a Jortina, era afiado dela, que ele ia especular, ela pôs a mulher desgraçada, cumpadre. Foi lá, espiculou o dono do restaurante. O dono do restaurante foi tirar pedido pra Jortina, virou assim, ó Jortina. E eu tô anotando, sem vergonha também, o patrão de Jortina. Virou, ó Jortina, eu tô anotando que cê tá com o corpinho de quem faz academia. Aí Jortina virou assim, eu sou casada. Ele, não, Jortina, é com respeito. Jortina falou, não faz academia não, quem faz é mãe. Aí virou assim, mas por que promove que é, Jortina? Cê tá aqui trabalhando com cê, tanta coisa assim, boa. E eu sempre tô dando liberdade a cês, por cês poder comer o que cês querem. Cês comem coisa boa e a cê tá engordando, Jortina. Jortina não é pra cara dele, Jortina é bruta, compadre, não faz nada, não faz tudo dentro. Jortina virou bem assim. É só, e o que que eu faço, Jortina, pra não ficar com aquele corpinho igual cê? A manda com a Maribela. Aí Jortina, com a cara mais limpa do mundo, olha pra cara do patrão e virou assim. É só o senhor viver com o salário que eu vi, pra que o senhor fique igual a Léo. Eu lendo, então, o homem da Maribela. Falou com o homem que vivesse com o salário que ela tava ganhando do restaurante, que ele ficava igual a Léo. Bem assim, ele fez e contou pra com a Maribela. Porque com a Maribela, assim, todo invejoso, ele é curioso. Não tem um invejoso que não é curioso. Porque pra ele sentir inveja do senhor, ele tem que curiar a vida do senhor. Ele tem que saber a vida, né? Ele tem que curiar a vida do senhor. Mas, é, é. Eu uso que eu vou dizer a coisa, meu, é demais. É, mas, é, você é curioso de ter um negócio, pai. Curioso, ele não deixou a pessoa crescer, não. Deixa, não, pai. Ele não deixou a pessoa crescer, não. Agora, quem, até, a gente fala assim, comadre, mas, você sabe que quem só tem a perder é quem é curioso. Quem é curioso, invejoso, assim, é. Não, mas, os outros também pedem, quem pedem usar as coisas, que tem tudo. Não, mas... Ele não ia pros seus poipos, moeu os poipos. Moeu pros poipos, mas... Moeu pros boi, eu ia morrer os boi. Mas, mas... Precisa ir a arrumada aqui, pede o quê? Eu comprei, moço, um trem de quentão, tá, comida, é, que pode. Ah, você tá bem, não. Vocês dois, até o senhor tá escuro. Você falou, comadre, não é. Deixa eu contar uma coisa pra senhora. Eu comprei uma caixa de ferro, que bota o prato dentro, pra esquentar o de comer. Como é que é o nome daquele bicho? Caixa de ferro? É uma caixa, se ele é de ferro, tem uma porta de frio. É o micro-ondas. Aí você, é, esse trem é, né, o onda, isso que é de onda. Onda que você é da praia, mas tem os bichos que tem nome de onda também. É, micro-ondas. Comprei pra esquentar o de comer. É um bitrem. É. Aí, a moça, comadre, ela viu o entregador da loja, chega lá na roça. Aí. Comadre, ela rachou lá pra casa. Aí, um homem botou na tomada, acertou. Tem até relógio, tem pra gente assuntar as horas, compadre. Tem relógio. E ele fica assim, pipiu, 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 igual os picos, nosso. O pai já vai ver a comida lá. Agora que a comida, hein, compadre? O pai já vai ver a comunicação escrota. Na hora que a senhora esquenta de comer, que já tá quenta, ele faz assim, ó, pipiu, pipiu, igual os picos, nosso. Ele pita. Ela não tem passado. A compadre chegou e virou assim, é, compadre, eu vim aqui ver o que é que chegou. Eu falei, chegou a onda. Ela, que onda? Eu falei, a onda de quem tá o de comer. Ela entrou lá pra dentro da cozinha, compadre, e botou o oi na onda. O cumpadre, ela é assim, é um curioso, ele não acontenta só com o zoninho, ele acontenta com pegar, né? Mostra-lhe o fio lá, compadre, que tinha que ter conectado, que é chamado fio terra, né, compadre? Que fica no chão. Ixi, o cumpadre leva direto. E a chefe lá de fora, descapelado, e a gente descapelado, né, compadre? Essa bala é em terra, compadre aí, ó. Ué, compadre, você também tá tendo fio terra? É, compadre, compadre direto. E aí, amor, você ficou assim, pera, gente, vocês estão sem educação hoje. Elas ficaram com as pontinhas descapeladas, assim, ó, deixei a doz, assim, ó. Ela, tão curiosa, compadre, pegou, alisou, assim, a toa, daí Jurema, mãe, ela vai quebrar, eu falei, aquela boca, Jurema, deixa com o mar de bila matar a curiosidade dela, pra ver se ela vai pros infernos, vai embora lá pros infernos. E aí, ela assuntou, assuntou, enfiou a mão, enfiou a cara, eu falei, nem pro bicho estourar com a cabeça, com o mar de bila. Que eu meia bem bitela, bem grauada, eu falei, nem pra estourar com a cabeça, com o mar de bila. Ela vai, compadre, vai correr a mão por detrás, pegou no fio terra. Daí, a pica-poca, eu posso ensinar, compadre? Ensina aí, compadre. Ela vai cair aí. O mar de bila ficou bem assim, ó. Ela vai cair. Aí, eu até cantei, na hora que ela ficou, ó, tomando choque, eu cantei pra ela, que eu fiquei com tanta raiva de com o mar de bila. Ela ficou bem assim, ó. Aí, eu cantei assim, compadre, ó. Ai, velho, já mata. Cuidado pra ela, pra não ser contaminar. Cuida da sua vida com o mar de bila. Aqui da minha, eu sei cuidar. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Cuida, Jesus. Pegou no embalo. Vai voar. Vai voar, tá? Mostra, e eu cantei pra que o mar de bila, mostra, 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 se eu falar pra vocês. Eu gosto. Mostra, mas não aprestou, não. Aí, Jorema correu. Tá um, você tá falando com o padre. Jorema correu no trancador. Correu no trancador e destrancou a luz. Ah, destrancou a luz. Destrancou a luz. O mar de bila caiu lá. O cabelo de mar de bila parecia de uma assombração. Ficou desse tamanho. Parecia a vassoura de varrer o terreiro, o cabelo de mar de bila. O mar de bila ficou preto igual um chumacho de carvão. Vizinha lá de casa. Foi, foi, igual chumacho de carvão. Vizinha lá de casa, a mulher perguntou, o que é isso aí? Eu digo, isso é de secar o cabelo. Foi, compadre. Foi. A curiosa lá também. E a narquia se botar no cabelo dela, que curiosa que é pra experimentar. Aí, com a mar de bila, ela lavou a cabeça. Diz, tem que ir pra festa, encogitá-lo e tem que secar os cabelos ligeiros. Eu falei, não, a senhora abre essa caixinha aí. E bota a cabeça dentro e liga. Foi, compadre. Você pode matar a mulher? Não, é porque ela queria ir pra festa. Quando ela tacou o dedo, vem. Ó, compadre, que coisa boa, hein? Não ficou um cabelo. É, 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 compadre. Oi, o Zói queimou tudo. Ó, compadre, que coisa boa, compadre. Foi, compadre, você não sai da nariz. Quase sem matar o neve. É, compadre. Agora, você já anotou o quê? Peraí, deixa eu terminar a mão. Eu pensei que nem ela tinha matado a mulher. Não, ela não morreu ainda não. Morreu não? Aí, você. O céu tem que ligar a matar com a mar de bila pra mim. Aí, o esquema dela pulou pra fora. A chapa, a dentadura. Já era a dentadura que ela usava. Ela engoliu. É mesmo. Do cacete que ela levou do micro-rodas. Um pá... Não ficou parecendo um palito de fósforo com a cabeça dela. O micro-rodas não gosta. Doceca a dó, o micro-rodas foi com a bila. Peraí, deixa eu terminar, ó. Ó, meu Jesus. Não sobrou muito ainda? Ó, a cacetada foi tão grande do mundo que o peito dela arrancou. Cavou, cavou, cavou. É, amor? É porque eu acho que fechou o culto. Fechou o culto. Aí, o terra que eu só levo, ficou assim. Feito... PUM! Porque sobrou o cabelo? Não. O cabelo dela caiu tudo. Preste atenção. Meu Deus do céu. Voou o esquerdo. Pula lá fora. Pulou pra fora que eu tenho feito. Não ficou um cabelo na cabeça, um peito, um peito esquerdo. Tinha que ter cortado os dois olhos pra ela parar de criar a filha do sol. Tem que perder. Faleu quatro dedos. É mesmo. Quando ela foi ligar o tema. Cumpado. Ah, cumpado. Aí a filha dela matou a mãe. Eu digo, não, é porque isso aí é assim mesmo. Depois o cabelo caiu. Até quase piora. É. Mas isso aí é curiosidade. Mas é. Ó, cumpadre, o senhor me deu a ideia depois do caso passado. Na hora com o Madbilla, enfiou a cabeça, cumpadre, dentro do micro-ondas. Aí era onde ela estava ligada. Era pra mim ter ligado ao invés dela levar o choque pra explodir com a cabeça de Madbilla. É boazinha, né? Mas ela gosta da com a Madbilla, mas não. Ó, eu gosto, mas como é que você sai? Larga a sua panela do foco pra ir lá na casa dos outros. Porque aí, o tal do Del Filho é perdido pra isso. É curioso. Eu vou estourar a cabeça do Del Filho. Lá de casa, ele não tá sabendo que eu comprei o micro-ondas. O Madbilla não apontou ele, bora. Na hora com o Madbilla, acho que não tá ela que eu tô de micro-ondas. E ela chega lá pra botar onde comer dela, eu vou mandar ele botar a cabeça pra secar o cabelo. Porque ele toma banho e já vem com o cabelo moiado. Mas com o Madbilla essa semana... Eu vou estourar ele lá dentro, cumpadre. É semana que vem eu vou fazer uma viagem. Vai, cumpadre. Isso aí, cumpadre. Vai pra onde, cumpadre? Não, ei, não fala pra ver, não. Não, não fala. Eu não vou com o senhor, não, bossa. Não fala, não. Eu não quero ir com o senhor. Mas eu tenho que falar. Fala. Meu filho tá sabendo que você tá vendo. Não, eu não falo, não. Não fala, não, porque senão ele bota em guia. Eu vou pro Pernambuco. Vixe, cumpadre. Pernambuco, cumpadre. Tem que levar um abraço. Eu naquele negócio que tem as asas duras. Vixe, cumpadre, o avião. Você vai montar na dura? Não. É do avião, bossa. Aqui tem a asa dura, a asa dura. O senhor não tá com medo, não, meu cumpadre? Não, não. Quando eu era viva, eu tinha medo, mas... Deixa ele falar aqui. Eu vou ver minha mãezinha. Ó, coisa boa. Minha mãezinha Judite. Que alegria. Vamos dar um abraço pra ela lá, nossa. Vamos dar um abraço pra ela. Vou ver. Dora Judite. Vou ver minhas tias. Ó, coisa boa. Minhas tiazinhas do coração. Que alegria. Vou ver minha nora. Ó, adora. É, é. Primeiro vou ver a nora e o filho aqui de Conquista. Ah, aí vou Pernambuco ver minha mãezinha Judite. Né? Ver minhas tias. Eu, compadre, deixa eu perguntar. Ver meus amigos de infância. Você conhece boa. Ainda tem um amigo de infância? É, porque na realidade, com o compadre, você é o que acha que é o compadre. É, escuta. Lá tá minhas primas, tá chegando em São Paulo, minha prima Leila, coração. Um abraço, Leila, abraço. Um abraço, Leila, a dona Judite, é todo precioso. É, em Cupira, Pernambuco. Pô, compadre, deixa eu falar pra tu aqui. Lá no Nincupira, lá, vocês fabricam o que lá no Nincupira, compadre? Fabrica cupim, compadre. O senhor parece que é besta. Cupinha no boi, eu venho com uma... Mas é o compadre também, enfim. Lá tem fábrica de roupa. Porra aí, compadre. Traz uma roupa lá pra mim, compadre. Lá fabrica, tem o seu Duda, que é um homem de respeito, o senhor. Ele tem um fabrico, lá chama Fabrico. Fabrica roupa, bolsas, em gerais. Você não tem como tirar o aru, pega a boca. Já lhe mandou pra mim, seu Duda. E aí, compadre? Não tem como tirar o couro daqui pra botar lá, não? Qual a compadre? O pai de Fudência tá escuro. Um abraço pra dona Sofia também. Um abraço pra dona Sofia, pra senhora, um beijo, com o coração da senhora. E aí, compadre, daí as filhas todas. E aí, compadre. 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 Você vai trazer um presente pra nós, não vai? Vem lá. Eu quero namorado, compadre. Vê se tem como o senhor adquirir lá pra eu. Aí, quer um negão lá. O senhor quer um também? Não. Com o pai também, tá querendo. E aí, compadre. Agora esse povo aí que tá assistindo nós lá de Copira, é impossível que não vai mandar uma lembrança pra nós. Não, Brado, não vai mandar uma coisa pra nós. O senhor quer uma lembrança grande ou pequena? Não, depende. E eu quero grande, compadre. Eu quero grande. O compadre vai nascer, agora o meu. Não, se eu vou mandar pra senhora grande, ele vai trazer uma... Traz pra ele também. Traz pra ele também. Eu quero até aproveitar. Manda o doutor Pê uma unha. Eu quero mandar um abraço pra com a Dalva, lá do BNH, que tá fazendo a unha da feia. Tá fazendo? Tá. Não já é feita, não? Não, ela tá... Como é que é? É embelezando a unha. Ah, é? É, eu quero mandar um beijo pra Beto, pra galera, pra Glória, pra Dayan, pra espressuado e tudo que sinta a nós. Tem um carinho por nós, né? É, não é ter audiência por quê? Por causa dele, né? Pro suado, tu diz, gente. Porque aliás, eles falam o nome, mas a gente esquece. Vocês perdoam, gente, que o povo fica cobrando de mim na rua, compadre. É? Se ele não falou o meu nome, manda um abraço, que a gente esquece, compadre. Manda um abraço também pra meu amigo. Aliás, meus amigos lá de Cupira, de infância. É Sérgio, da Bateria. Sérgio, o quê? Sérgio da Bateria. Tem uma empresa de baterias. Bateria. Bateria de carro. Ah, né? Não é daquela que o senhor toca, não. Ah. Pra Dida, pra Galego, da Boacharia, tudo irmão. Um abraço pra meus colegas tudinhos lá de infância. Fira? Hum. Né? Que eu já falei. Pra meu filho Peu, o Dr. Peu, Dona Jace, Ara. Beijo pra vocês todos. Pronto. Pode mandar os seus agora, papai. É. Eu vou mandar, eu vou mandar aqui, moço. Pra seu pessoal. É, eu vou mandar aqui, ó, com o Padi Hugo, que assiste nós. É. Irmão de Júnior Pedro. É, é, com o Padi Hugo, moço. Assiste nós direto, com o Mário de Carla. Paquil. É, Paquil. Paquil, um abraço pro Paquil. Paga meu dinheiro e dinheiro do Padi, Paquil. É, e para de botar oi gordo nas coisas. Para de botar oi grande em cima do Padi. O Padi Hugo, com o Padi. Como é o nome da Escolha de Keu? É, com a de Isa, ô, rapaz. Isa é brincosa, moço. Não, com a de Isa, a mulher de Keu. É outra. É outra. Ô, Dona Isa. É. É. Lá tem, lá tem compadre, compadre, que é o menininho, moço. Eu esqueci o nome do outro. É a Matosé, na hora que ia se achar. É do Fidi Keu? É, o Fidi Keu, esqueci o nome. É Keuzinho. Keuzinho? É. Se tem Keuzão, não tem Keuzinho. Não é Matosé, não, compadre? É. Pois é. Eu vou mandar um abraço também lá para o meu amigo. Gelo, moço. O meu amigo Gelo. Ah, é, Gelo. Giovanni também, Gelo. O Giovanni, pai do Gelo. Você esquece. Aí eu esqueci de comprar o Giovanni. É um pessoal bom. É, que sempre lembra dos velhos e assiste nós. É, moço. Se eu vou falar a verdade para a tua aqui. Não, não. 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 Isso é uma cobra, moço. Ela vai ferroar ou eu e o senhor, pai. Eu não sei, não. Ela está medindo assim, olha. Se a Foz cobra, eu matava o Sérgio mesmo. Pois é, moço. Vamos ficar ligadinho, né, nós. E tem pelo YouTube também, no YouTube? Tem, tem no YouTube também. Tem no YouTube. Tem todo mundo lá. É, vai sair tudo embaixo. Está tudo notadinho aqui, gente. Vai sair tudo embaixo. A programação da TV dos Brindes é correta. Chega lá. Não tem aparelho, não. Mete o dedo aí no pitoco, olha aí. É. Lá de manhã cedo, todo dia tem um jornal lá. É. É, é. É, jornal ali, ó. É. Aliás, todo programa da TV, Sérgio dos Brindes, é tudo mal. Não tem o zoom. É. Curta a gente, ó. É. Compadre, nós vamos nos despedindo por aqui. Nós vamos, nós vamos. É. É, a moça tem que olhar aquele negócio lá. É. Agora não fala para comer o nome do compadre lá, que nem. Delfino. Delfino, né. Delfino, né. Delfino, né. Não deixa ele não. É oito por hoje. Se ele for, você sabe que não volta nenhum gato. É. Mas é filho, é rede boa. É rede boa. Mas é um abraço para o nosso compadre. Vamos mandar a cobra, vamos mandar a cobra pegar ele lá uma hora. Ai, velho, já vai atar. Tome cuidado para não ser contaminar. Quando dá, só vem daqui da minha, só vai cuidar. Ei, meu sopado, velho. Ei, valeu, pessoal. Eu vou embora, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.